...dentro desse contexto ISG também, que a gente tem discutido muito. E para o tema de hoje, nós vamos falar de ecossistemas digitais. E a gente tem a presença do Roberto Salute e da Sandra Sim. Vou falar um pouquinho de cada um dos dois e um pouco das experiências aí do setor financeiro, que talvez seja o setor que mais tenha passado por disrupção nesse mundo de hoje. Porque com o advindo das fintechs, naturalmente os bancos tiveram que se reinventar. São as fintechs de um lado e as grandes empresas de tecnologia do outro lado. Hoje, a gente não tem mais limite para o que é a competição de uma grande empresa de tecnologia, Google, Apple, Microsoft, Alibaba. A gente pode citar um monte aqui. E a gente sabe que é uma pergunta que a gente se faz. Qual é o limite? Eu diria que as grandes empresas, as big techs hoje, são as nossas holdings do passado. São as nossas oligopólios digitais. No certo sentido, elas são capazes de vender qualquer produto e serviço, desde que tenha uma infraestrutura bem colocada e se relacionem com as suas comunidades da forma adequada. E tudo isso é possível porque houve o advento da internet. A internet trouxe, modificou a vida da gente, de forma que a gente, eu acho que, mesmo antes da pandemia, a gente não conseguia imaginar o quanto a gente ia virar digital. Então, o Salute é sócio e CEO do BTG, membro do conselho do BTG, do Banco PAN, Mercado Livre e Febraban. Então, como eu já mencionei, hoje a gente tem essas tecnologias todas, usando blockchain, inteligência artificial, analisca, big data. Tudo isso está no dia a dia da gente e a gente não percebe. E hoje a gente começa a ter que conviver com coisas muito distintas. A gente tem pagamento instantâneo, a gente tem o Open Bank chegando aqui, a gente tem as criptomoedas, o que vai acontecer com as moedas que hoje existem. A gente tem de intermediação financeira, e onde a plataforma passa a fazer o papel do intermediador nas transações entre as pessoas, entre aquele que gera o produto e serviço, disponibiliza, aquele que consome. E a gente tem inúmeras outras inovações acontecendo. E o BTG é um bom exemplo disso, é um banco, absolutamente um banco de investimento tradicional, e que teve a competência, a capacidade de migrar e criar o seu baço de branco digital. E ontem acabou de, como a Leila mencionou aqui no nosso bate-papo inicial, criou a plataforma Mint, que é a primeira plataforma de criptomoedas no Brasil. Então, e a gente vê que os reguladores estão perdidos, eles não sabem o que fazem. Na minha opinião, dificilmente eles vão controlar, vão conseguir impor regras e controlar esse sistema todo com esse volume enorme de mudanças. E a nossa outra convidada, Sandra Cinto, eu não a conhecia, eu fui pesquisar um pouco sobre ela na internet, e eu vou ler para vocês alguma das citações que eu encontrei, que eu achei muito interessante. Ela é escultora, desenhista, pintora, gravadora e professora de arte contemporânea. Eu gostaria de citar algumas referências ao trabalho desenvolvido pela Sandra, que eu achei muito interessante. Então, uma delas mencionava o seguinte, ela faz do desenho o fim e o condutor de sua obra, mas transita entre diferentes modalidades de produção artística, como a instalação e a escultura. Em muitos de seus trabalhos, os espectadores adentram espaços que estimulam a reflexão sobre o ambiente ao redor e como ele é ocupado. Seus desenhos exploram o íntimo, a beleza, o sublime, o encantamento e assim a curiosidade. Na visão da crítica de arte, Angélica de Moraes, Sandra Cinto cria arte com a dor do mundo. Hoje de manhã, a gente trocando uma mensagem, o Daniel me disse que ela também é criadora do Ateliê Fidalgo, que é um espaço para trocas e discussões, um local onde os artistas das mais diferentes formações se encontram. A gente tem gente de filosofia, arquitetura, comunicação, artes visuais. Eles se encontram com o objetivo de diálogo sobre suas pesquisas no campo da arte. Enfim, o Ateliê é um ecossistema de artistas contemporâneos em processo de aprendizado e cocriação, criando valor e trocas constantes. Nós temos aí o mundo físico, trazendo o conceito da plataforma, um setor que talvez nenhum de nós imaginássemos que seria possível. Então, eu diria, assim, para terminar, que o nosso convidado tem muito a compartilhar conosco as suas reflexões, aprendizados recentes, nos seus campos de atuação e, com certeza, nos trazendo provocações inusitadas. A crescente utilização da tecnologia nos traz desafios enormes. Impacta o nosso cotidiano, sem que a gente perceba disso, impõe mudanças na nossa cultura e na nossa maneira de ser. Os modelos usam a tecnologia para conectar pessoas, organizações, recursos. O sistema é absolutamente interativo e as trocas são criadas com criação enorme de valor. Esse conceito modifica a nossa sociedade, os nossos negócios e a própria economia. Vivemos cada dia mais conectados em redes infinitas. Na hora que a gente se comunica em rede, o número de interações que a gente é capaz de fazer são inimagináveis. E a gente compartilha tudo nessas redes. Conhecimento, a gente aprende, reaprende, desafia negócios tradicionais, busca novos caminhos através dessas plataformas digitais e seus ecossistemas. Nessa conversa, a gente tem muito a explorar com a visão de ambos desse mundo digital. E, com certeza, vai ser um paralelo interessante a esses dois universos. De um lado, nós temos o mundo das plataformas, que é muito presente hoje no sistema financeiro, e nas empresas, especialmente de varejo. A gente tem números que são bons exemplos disso aí, onde todo mundo está conectado, as redes são compartilhadas, a gente transita por diversos ambientes de experiência. É um pouco da experiência da Sandra, lá com a tele que ela criou. E o valor está sendo trocado constantemente. Crescimentos são exponenciais. Cada vez que você cresce, você tem mais adesão às plataformas e as transformações são mais rápidas. Impulsionando, de um lado, tanto a criatividade como a inovação. E aí foi aquela pergunta que eu todo dia me faço quando eu olho para esse mundo digital, com esse crescimento exponencial. O céu é o limite? Ou não existe limite para o céu? Até onde vai a possibilidade? Qual é o limite desse crescimento e a expansão desses novos modelos de negócios? Então, eu acho que a pergunta que fica, eu vou agradecer a presença de vocês todos, as nossas queridas Rochera, Mariene, Leila, Carla, ao auxílio aí da equipe, especialmente da Monique, da Maíra, da Laura. E a Maíra é incansável aí, está organizando tudo isso, para que a gente seja capaz de se encontrar pelo menos uma vez por mês. Então, obrigado novamente a você, Daniel, a Belir, e a presença aqui do Roberto Salute, da Sandra Sinto, e vou passar a palavra então para o Daniel para a condução aí do nosso debate. Obrigada. Daniel, se me permite, só queria aproveitar e agradecer a Sofia Esteves, nossa associada e conselheira do BTG, que fez essa ponte importante com o Salute. a nossa associada também, Fabiana Arana, que é sócia do BTG. E para quem não sabe, a Inês aqui que falou brilhantemente aí na nossa abertura, foi Country Manager do Banco BS. Então, tenho certeza que tem aí um legado enorme, uma grande contribuição para essa história do BTG Pactual. Muito bem, Mari. Obrigado, Inês. Que abertura, hein? Você ocupou aqui um espaço muito melhor do que eu, inclusive. Então, nas próximas, já fico mais tranquilo de não precisar fazer as aberturas, não é? Mas sim, temos aqui a presença super bacana, o Roberto Salute, que aceitou o nosso convite. Roberto, bom dia. Tudo bem? Bom dia, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui falando com esse grupo tão especial, que está claramente ajudando a gente a levar o mundo para a direção certa. Sem dúvida. E teremos a Sandra Cinto. A Sandra está se conectando aqui. Em breve a gente vai ter esse diálogo. E nós temos nos provocado, nesse Humanity Powered by Technology, que foi o tema do WCD Spotlight em 2021, esses encontros inusitados. A única certeza que temos, eu acho que o Roberto, que é uma pessoa que tem uma agenda bastante intensa, de diversos fóruns, eu tenho certeza que com a Sandra Cinto, ele ainda não conversou. Então, a gente tem feito esses encontros de mundos diferentes, mas ao mesmo tempo, obviamente, conectados nas pautas que interessam para a sociedade e para todos nós. O tema do nosso encontro, portanto, é com sistemas digitais. Ele tem tudo a ver com o mercado financeiro. Eu vou começar aqui com o Roberto, inclusive. E a Sandra já está conosco. Acabou de me avisar aqui no WhatsApp. Sandra, tudo bem, querida? Bom dia. Onde você está? Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Eu estou... O link está no nome do meu marido. Agora sim, é isso. Por isso que vocês não me viram. Mas eu queria agradecer o convite para participar dessa conversa muito prazerosa. e adorei a apresentação da Inês. É muito bonito esse trabalho que vocês estão fazendo, do empoderamento da mulher, né? Nas empresas. E você falou muito bem da diversidade, da importância da diversidade. Então, prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Obrigado, Sandra. Foi uma pegadinha, hein? Você usar o login aqui do Albano. Eu não estava te achando na lista de participantes. Mas a gente já mudou o seu nome aqui. Pronto. Agora temos aqui, então, a Sandra conosco. Oficialmente, né? Com o nome, inclusive. Roberto, eu vou começar com você. Roberto, a gente tinha aqui combinado mais ou menos um roteiro, né? Eu vou lembrar um pouco de como funcionam esses encontros, né? Nós temos só uma hora, até as 10 horas, portanto. Mas, eu vou fazer aqui o máximo esforço para cumprir um certo roteiro introdutório, já que acordado com o próprio Roberto Salute e com a Sandra Cinto. E teremos alguns minutos finais para questões das associadas e convidados presentes aqui na nossa sala privativa. Então, por favor, quem desejar colocar algumas questões, que faça, por favor, no chat, aberto ou privado para mim. E aí, nos minutos finais, eu já abro por ordem de chegada. Tá bom? Então, vamos começar, Roberto, com um diálogo com você. Justamente aqui, colocando o mercado financeiro, né? Como uma dessas arenas mais competitivas, né? Mais intensas. Incrível, né? Quer dizer, não só o regulador, né? O regulador também tem feito uma série de mudanças no marco regulatório, mas os incumbentes também têm feito uma série de movimentos. E, claro, uma profusão de fintechs desafiando os bancos em todos os elos da cadeia de valor. A gente tem visto também um pouco dessa fronteira mais líquida, né? Entre os setores, grandes varejistas, portanto, mas não apenas eles, entre aspas, invadindo setores ou aspectos da cadeia de valor anteriormente dominado pelo mercado financeiro por bancos, na verdade, dentro do mercado financeiro, né? E como a Inês bem colocou na sua introdução, a gente tem visto aqui criptomoedas, Open Banking, Pix, né? O lançamento do Mint, inclusive, pelo BTG, para atual, há algum tempo, há alguns dias atrás. Então, nós estamos olhando todas essas questões, desenhando um novo ambiente competitivo, né? E esse ambiente bastante mais complexo, digamos assim, porque tem muito mais atores, né? Então, eu queria, para a tua estreia, Salute com a gente, eu queria que você, por favor, comentasse um pouco como tem sido a trajetória do BTG Pactual, do seu modelo tradicional para tudo aquilo que o banco tem feito hoje, e de uma forma mais geral, se você puder, comentar um pouco do desafio dos incumbentes em geral, diante de todas as transformações, o que você tem visto em termos de oportunidades e ameaças nesse sentido. Por favor. Obrigado, Daniel. Bom, bom dia novamente. Sandra, um prazer estar aqui com você. Apesar de eu trabalhar no mercado financeiro, na verdade, eu venho de uma família de artistas, né? Meu pai era diretor de cinema e artista plástico. Aí, ele tinha uma produtora de cinema, aí, ao invés de eu ir para edição, para o casting, para o estúdio, eu ia para a contabilidade. Aí, ele falou, filho, você não dá para isso, não. Acho que não é você estudar economia, porque você não consegue nem desenhar aquela figurinha de palito. Aí, eu acabei vindo trabalhar aqui no Pactual e estou aqui, vai fazer quase 30 anos daqui a pouco. Mas, Daniel, se você me permite, eu queria dar um passo para trás, para a gente só analisar um pouco o mercado, para contextualizar o que você falou, porque é bem importante. Desde o Plano Real, em 94, o sistema financeiro veio se consolidando. Em 94, você tinha inúmeros bancos que viviam do spread inflacionário e foi obrigado que os bancos se modernizassem, investissem em tecnologia e ganhassem em escala. E a gente, às vezes, esquece, mas o Bamerindos quebrou, o Nacional quebrou, todos os bancos estaduais foram privatizados. Você teve a fusão do Itaú com o Unibanco, os estrangeiros entraram e saíram. Vamos lembrar que, acho que em 2015, o HSBC e o CIT desistiram do varejo no Brasil. Então, a gente, às vezes, critica muito, acho que os três principais grandes privados, Itaú, Bradesco e Santander, você tem os dois bancos do governo, Caixa e Banco do Brasil, mas, na verdade, eles foram os vencedores, os vencedores de uma batalha muito árdua e acabaram realmente tendo uma concentração de mercado. Aí, por 2015, você teve a confluência de dois fatores. Você teve a revolução digital, onde no celular você conseguiu fazer tudo, e um ambiente regulatório no Brasil, diferente dos países da América Latina, que permitiu a abertura de conta digital, transacionalidade digital, biometria facial, coisas que outros países não permitiram. Então, o México, semana passada, instituiu a abertura de conta digital. Então, no México, se você quisesse ter um banco digital, você era obrigado a fazer uma visita física com o seu cliente. Ou seja, estavam criando ali uma barreira sanitária, regulatória, para não ter concorrência. Então, a confluência desses dois fatores no Brasil permitiu que, em 2015, surgissem os monoprodutos. Então, você teve o Newbank com cartão, o Inter com oferta de banco de graça, a XP com investimentos. E você tinha, então, de um lado, os bancos incumbentes que tinham, digamos, um ecossistema completo, que não se chamava de ecossistema, está meio fugindo o nome agora, mas onde tinha todo o cross-sell e qualquer nicho de mercado que você leva, eles tinham 80%. Vocês tinham os bancos monoproduto incumbentes digitais do outro lado e você tinha o BTG Pactual no meio, que nós éramos um elo perdido nesse mundo, porque a gente sempre foi um banco de investimento. Então, a gente tinha tudo menos varejo. Nossos clientes eram sempre categorizados em centenas, no máximo em milhares. Então, nossos clientes quem eram? Os grandes investidores institucionais locais e internacionais, as grandes empresas brasileiras e internacionais e os multimilionários. Então, a gente sempre teve um pequeno número de clientes, a gente oferecia praticamente toda a gama de produtos, com exceção de transacionalidade bancária. Chegou 2015, foi como se o Big Bang para a gente, a gente falou, espera aí, agora a gente tem a oportunidade de usando tecnologia, a gente oferecer os mesmos produtos e serviços que eram antes limitados a uma parcela ínfima da população para todo o varejo pessoa física e varejo pessoa jurídica. E foi aí que a gente fez. Então, o que a gente fez? A gente expandiu a nossa cobertura, os segmentos de mercado que a gente atuava, começamos no varejo pessoa física de investimentos, depois expandimos para o varejo pessoal física de dia a dia bancário, começamos com PJ pequena no crédito, agora estamos expandindo para transacionalidade bancária e com isso a gente também teve que botar mais um layer de produto. Então, a gente sempre teve crédito, investment banking, tesouraria e corretagem, asset management, wealth management e botamos um sexto camada de produtos, que é transacionalidade bancária. E a gente começou a oferecer tanto para esses novos segmentos, varejo pessoa física, varejo pessoa jurídica, quanto para os segmentos que a gente já atuava. Então, a gente é o maior provedor de banking as a service para todas essas fintechs que você mencionou aí. A grande maioria dessas fintechs, elas acessam o PIX, ou o Sistema de Pagamentos Brasileiro, através de nós. Então, a gente montou uma infraestrutura robusta para servir o varejo e acaba servindo eles. E o que aconteceu com a mudança regulatória, a simplificação? Qualquer um pode ser uma instituição de pagamentos, ou um SCD, você simplificou muito o regulatório. Com o back-office sendo provido por instituições financeiras como a nossa, qualquer empresa que tem capilaridade de clientes e acha que consegue engajar os seus clientes, está comprando a opção de ter uma opção financeira. Isso vai desde o Mercado Pago, a AME Digital, ao Banco de Varejo da Via Varejo, que lançou agora, até as de entrega, e você vê cada vez mais, digamos, novos nichos sendo lançados. Eu acho que, eventualmente, você vai ter uma consolidação. Você, como tudo na vida, sempre começa muita gente, você tem a consolidação que se acomoda. A gente já começa a ver isso nas plataformas de investimento. Você investir o que a gente investe em tecnologia, em produto, em atendimento, você tem que ter escala. Então, chega uma hora que o mercado se consolida. Então, você vai reparar que a gente fez uma série de aquisições, porque exatamente é isso que está acontecendo. Acho que nesse resto de mercado, também isso eventualmente acontece. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente mudou permanentemente. A gente chegou em 2015 ao pico de concentração bancária. Por qualquer nicho que você buscasse, os cinco grandes bancos tinham 80% ou mais de market share. Na minha visão, nos próximos 10, 20 anos, você vai pegar qualquer nicho, você vai ter com 80% do market share, de 10 a 20 diferentes empresas, e não necessariamente as mesmas. Você vai ter players de nicho e você vai ter um mercado muito mais fragmentado. O que é sempre saudável, porque os clientes acabam tendo mais opções. Então, assim, essa transformação que você mencionou, acho que realmente a gente está num momento muito privilegiado, porque o que para nós sempre foi um passivo, eu lembro que eu chegava aqui no banco todo dia até 2015, e falava, nossa, que inveja dessas 5 mil agências, você ter capilaridade de varejo, distribuição, capacidade de ter depósitos. Hoje em dia eu falo, nossa, graças a Deus que a gente não tinha essas 5 mil agências, que a gente não tinha legado. Hoje em dia a gente já tem quase 30% do nosso funding vindo de varejo, a gente tem uma distribuição de produtos de varejo que, assim, para mim é inacreditável. A gente abre por semana mais conta de clientes que a gente teve a vida inteira. Então, realmente é uma mudança, mas é uma mudança cultural, uma mudança que a gente pode depois falar, uma mudança cultural, uma mudança de skill set que você precisa na sua empresa bastante dramática. Obrigado, Salute. Puxa vida, quando você foi no Plano Real, me deu aqui uma nostalgia, que trajetória, não é? Foi meu primeiro dia de emprego aqui no BTG, no Pactual, na verdade, dia 1º de julho de 94. É, bom momento para começar, não é? Mas sim, essa trajetória do sistema financeiro nacional é incrível. Na verdade, acho que até tem que se orgulhar. O sistema financeiro brasileiro é um dos mais interessantes e consistentes, inclusive, na arena global. Eu vou fazer um aponte, Salute, aqui com a Sandra, porque a gente, às vezes, não vê, mas esses mercados têm muito paralelismo. Então, olha só, a mesma tecnologia de blockchain que está por trás de criptomoeda, por exemplo, tem trazido, por exemplo, os non-fungible tokens para o mercado de arte. Quer dizer, a gente tem visto aí esses leilões de arte de milhões de dólares com NFTs. Para quem nunca viu isso, é interessante. São coisas que a gente olha e fala assim, puxa vida, olha para onde está ainda esse mercado. E aí, Sandra, trazendo você, Sandra, sinto, para quem gosta de arte e acompanha a arte contemporânea brasileira, ela, assim, a Sandra, é um BTG Pactual, está certo? É uma das marcas mais interessantes, uma das artistas mais importantes da geração que ela representa. E eu tenho o prazer de conviver com ela há algum tempo e tem sido muito legal, inclusive no Museu de Arte Moderna aqui de São Paulo. E, em especial, Sandra, eu quero te perguntar, no começo, aqui na sua introdução, eu quero, claro, te provocar um pouquinho para você trazer os seus temas de interesse, aquilo que você, de fato, tem desenvolvido mais recentemente. Mas, na verdade, a minha pergunta inicial a você, até para fazer um paralelo com a resposta que o Roberto Salute acabou de dar, é com relação a ecossistemas também de arte. E a Sandra, para aqueles que não sabem, montou com o Albano, que é o esposo dela, o Ateliê Fidalga, que eu sugiro depois que todos deem uma olhadinha, é um dos hubs de arte contemporânea da cidade de São Paulo, uma ideia extremamente ousada, corajosa e bastante ampla, que a Sandra lidera já há algum tempo. E esse hub artístico, digamos assim, ele está baseado num modelo, sim, de troca, de experiência e até, de uma certa forma, de incubação de artistas jovens que estão querendo se expressar e querendo acessar esse mercado de arte, que, novamente, para quem não conhece em detalhes, é um dos mercados mais competitivos que se tem. É muito difícil você vencer no mercado de artes. Então, Sandra, bem-vinda nesse diálogo aqui com o Roberto Salute, aqui na WCD. E eu queria te provocar justamente nesse processo. Como é que saiu a ideia do hub, Ateliê Fidalga? E, antes disso, se você puder fazer um contexto geral da sua obra, seria muito legal. Ah, legal. Obrigada, Daniel. Bom, é um prazer ouvir o Roberto Salute falando. E acho que nossas trajetórias começaram lá nos anos 90, meio que na mesma época, eu me formei em 90, eu nasci em Santo André, hoje moro e trabalho aqui em São Paulo, e me formei em 90, e em 98, junto com o meu marido, Albano Afonso, nós resolvemos criar o Ateliê Fidalga, que no início tinha um formato daquele ateliê de artista tradicional que oferecia cursos, cursos práticos, né? De pintura, desenho, aquarela, mas que também foi se transformando com o passar do tempo. E, ouvindo o Roberto comentar sobre o trabalho, o desenvolvimento do trabalho dele no banco, eu fiquei pensando uma coisa, né? Que tanto o Roberto quanto eu estávamos recebendo os mesmos estímulos, vivendo as mesmas questões, né? Então, como também cada um responde à sua contemporaneidade, né? Então, nós, a gente vivia uma... O início da trajetória do artista é sempre muito difícil, né? E a gente oferecia essas aulas para complementar a renda, assim. Pouco a pouco, o Ateliê Fidalga, as aulas foram deixando de serem aulas práticas e se tornando encontros para discussões teóricas. E, pouco a pouco, esse espaço foi crescendo e é interessante porque eu, paralelamente ao trabalho com a Ateliê Fidalga, era professora numa universidade, né? Então, tinha um lugar de estudo acadêmico, um modelo acadêmico e tinha um modelo que a gente nem sabia muito bem o que era, mas que estava sendo criado ali, né? gerado, que é o Ateliê Fidalga, que parte de um conceito de formação horizontal, né? E não vertical, não de cima para baixo. Professor, detém o saber. Não. Nós decidimos trabalhar a troca de conhecimento de uma maneira horizontal. Então, toda pessoa que vinha para o... A gente não conseguia dar um nome, assim, né? Não era um curso, não era um... uma ateliê livre, um workshop, o que era aquilo? A gente não tinha muita dimensão, mas era um lugar de trocas, né? Engraçado hoje vocês falarem ecossistema. A gente estava formando um ecossistema sem ter a menor noção, né? Daquilo. Mas uma coisa que nós sempre soubemos, e acho que isso vem muito do DNA do artista, assim, é que não existe uma verdade absoluta. Então, a gente sempre quis, respeitou muito diversas opiniões, diversos pensares. Então, para nós, sempre foi muito rico receber pessoas de diferentes formações. Muitas vezes, uma pessoa começa a desenvolver um trabalho de arte, mas não quer ter a formação de artes visuais, não quer fazer uma faculdade de artes visuais. E vem de outras áreas, por exemplo, arquitetura, design, publicidade, filosofia, letras, né? E a gente começou a receber essas pessoas e percebemos que aquilo dava um caldo muito bom, assim, porque quando você coloca várias pessoas com diferentes saberes numa mesma mesa, a troca é muito rica, né? E aí o Ateliê Fidalgo foi se formando, assim, né? Como um lugar onde os artistas se encontram semanalmente para falar de suas experiências, para trocar seus saberes. E a gente, há 12 anos atrás, mudamos o nosso ateliê para um outro espaço e transformamos o espaço antigo que abriga quatro ateliês de artistas e também A Sandra deve estar com um pouquinho de conexão aqui. Vamos ver se ela volta. Há um mês, 40 dias conosco, ele recebe hospedagem, nós oferecemos um ateliê para ele trabalhar, materiais, e se ele quiser, ele pode fazer uma exposição no final desse período, mas isso é opcional, a maioria deles fazem a exposição. A única coisa que nós pedimos é que ele participe desses encontros, que faça uma conversa com os artistas. Nós não tocamos em dinheiro, assim, é um trabalho totalmente sem fins lucrativos, mas que tem dado trocas incríveis e criado uma rede de conexões, né, artistas, o artista vem para cá, conhece artistas brasileiros, depois convida esses artistas para trabalhar em seus países, e o desdobramento desse encontro é muito gratificante para nós. E nós temos hoje intercâmbio com algumas universidades, a Universidade de Aomori, no Japão, a Universidade de Musashino, no Japão, a gente está conversando com o Centro de Arte, agora, em Bilbao, lugares, assim, instituições que têm interesse em mandar artistas para cá e que nós possamos também mandar artistas brasileiros para lá, para seus espaços e fazer uma grande rede, assim. Paralelamente a esse trabalho que eu considero um trabalho de educação, mesmo que seja um trabalho de educação não nos moldes da academia, mas que eu considero muito conectado com esse novo mundo que nós vivemos a partir do advento das novas tecnologias, a gente acho que a contemporaneidade vem da década de 90 para cá tudo mudou, e acho que o sistema de ensino precisa ser repensado nesse sentido, então a gente tenta trabalhar o Ateliê Fidalgo é um jeito de pensar a educação de uma maneira mais conectada com esse momento que a gente vive, não tão engessado, eu tenho uma crítica um pouco com a academia, porque eu acho que ela ainda adota um sistema muito engessado, ela precisa abrir mais para essas novas tecnologias, para esse mundo que a gente está, tudo mudou. Agora, Sandra, vamos fazer uma pauta. Eu trabalho de artista. Ah, sim, isso, 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 conclui então com o artista, vamos lá. É, paralelamente a isso, eu trabalho com desenho, é o carro-chefe do meu trabalho, minha linguagem principal, faço instalações, esculturas, fotografia, e é muito interessante estar hoje aqui, a convite de vocês para essa fala, porque parece que são dois mundos, mas, na verdade, nós todos estamos no mesmo ecossistema. Então, essa integração entre arte e o mundo como é que é? Agora me fugiu a palavra. Esse mundo dos negócios, desse ambiente corporativo, ela está mais, a gente está mais conectado do que às vezes as pessoas pensam, assim, então, essa ponte que você tem feito, Daniel, é muito interessante para nós artistas. Obrigado, Sandra. Roberto, veja só que coisa interessante, né, quer dizer, na fala da Sandra, quer dizer, essa coisa da diversidade, essa coisa da horizontalidade, quer dizer, vários, quebrando um pouco a hierarquia de professor e aluno, né, e gerando essas conexões criativas, inclusive fora do Brasil, né, ou seja, olhando esse hub, e claro que no contexto específico que a Sandra trouxe do Ateliê Fidalga, inclusive sem a monetização direta da rede, mas eventualmente, certamente, na verdade, gerando uma série de possibilidades, né, para esses artistas nas suas respectivas carreiras, né. Eu queria fazer um vínculo disso com aquilo que você tem liderado no BTG Pactual, né, se a gente olha esses modelos anos 90, vai, como você nos levou de forma nostálgica ali, aqueles modelos autocentrados, né, onde os grandes conglomerados de todos os setores praticamente tentavam resolver todas as suas vidas internamente, né, naturalmente, tentando ocupar cada vez mais espaços na cadeia produtiva, esses modelos estão sendo cada vez mais desafiados em parcerias, né, alianças, ecossistemas, etc. E para uma organização que teve a trajetória que o BTG Pactual teve, certamente é uma transformação grande, né, você sair da elite, né, do mercado financeiro de capitais, como você citou, e entre aspas, varejar, né, varejar nessas plataformas, né. E uma outra questão interessante, eu te acompanho já há algum tempo, né, quer dizer, a gente tem visto cada vez mais você com as tribos de tecnologia, né, cada vez mais, eu imagino eu, que hoje, se não metade, mas deve ser mais da metade, eventualmente, dos seus colaboradores, eventualmente, são do mundo de tecnologia, né, não necessariamente de carreiras de mercado financeiro. E aí eu vou te provocar um pouquinho nessa questão, nessa gestão, dessa fauna e flora, digamos assim, nesse processo de transformação do BTG Pactual, o que que tem acontecido, Roberto, o que que tem sido o grande desafio seu como CEO, levando a organização, ao mesmo tempo, para uma amplitude maior, em termos de, de apostas e atuações, e internamente, tendo que revisitar uma série de modelos, né, políticas, regras, e no sentido mais amplo, até a cultura do BTG Pactual. Olha, esse processo de transformação, é uma das coisas que realmente a gente nos orgulha muito de ter feito, eu acho que a gente teve muitos elementos da nossa cultura que facilitaram, mas não foi sem desafios, né. Primeiro, só respondendo a sua pergunta, hoje, se você pegar nosso time de tecnologia, ele é praticamente 45% da nossa equipe. Agora, se você pegar todos os artistas envolvidos em volta, com a quantidade de designers, especialistas em UX, profissões que eu nem sabia que existiam, assim, no mercado financeiro, a gente já passa de 50% da nossa equipe. Então, mudou muito e era, pré-2015, era muito simples, né, pega a melhor faculdade de economia, administração e engenharia, pega os melhores alunos, você recruta 50, 60 pessoas por ano, acabou. Era todo mundo igual, né, todo mundo muito parecido, na sua grande maioria homens, na sua grande maioria brancos. precisamos agora desenvolver os produtos de varejo e digitais. O que a gente precisa? Especialista em SEO, designer, especialista em UX, redator, time de tecnologia. Isso fez com que a gente teve que olhar para nós e falar como é que a gente vai garantir os profissionais que são os melhores nesse, nesse, nesse skill set são totalmente os profissionais que a gente está acostumados a recrutar. Eles não são mercenários que nem eu. Quando eu me formei eu só queria um emprego e depois que eu queria emprego eu só queria ganhar dinheiro. Esses jovens não, eles são idealistas, eles querem ambiente de trabalho, eles querem propósito, né, não é essa turma mesquinha que nem a minha. Como é que vai fazer isso? E a gente falou, bom, primeira coisa, a gente precisa conseguir comunicar o que nós somos, todo mundo enxerga como a gente, como uma caixa preta que tritura a gente e ganha dinheiro. A gente sabe que a gente não é isso, mas se a gente não mostrar para as pessoas o que nós somos, como é que elas vão nos conhecer? Então, por exemplo, eu tive que entrar em rede social, para mim isso foi um, uma tortura, meu primeiro, meu primeiro post foi quase como ter um filho, né, e aí a equipe falava, não, deixa o que a gente faz para você, eu falei, não, eu preciso aprender a fazer isso, não posso pedir para vocês falarem por mim, porque vai ser, vai ficar pasteurizado, não vamos passar, o que que é, e vai me dar mais trabalho ficar fazendo a gestão do que vocês vão propor do que eu fazer de vez. Então, eu fui, tive que aprender isso, a gente teve que, que deixar muito claro o que que era nosso propósito, né, quais são nossos valores, como é que a gente explica o que a gente faz para um jovem, até que a gente chegou e a gente falou, olha, é muito simples, a gente apoia as empresas e as pessoas a construírem a história deles nos diferentes momentos de vida, às vezes eles precisam de empréstimo, às vezes eles precisam emitir uma debênture, às vezes eles precisam investir o dinheiro para o filho, fazer uma previdência, cada um está no seu momento e a gente tem que entender o momento desse cliente e apoiá-lo, e aí a gente vê aquelas coisas, né, eu tenho um sócio nosso que é um dos mais sábios, do mais antigo, eu estou a Porto, ele sempre falava para mim em saúde, a gente não tem que se orgulhar de ter ganho cliente, a gente tem que se orgulhar de nunca ter perdido um cliente, e é isso mesmo, sempre que um cliente entrava com a gente, ele fazia a primeira transação, a segunda transação, a quarta transação, até todo o crescimento da empresa, até vender a empresa, fazer a gestão do patrimônio, isso que era o legal, e era exatamente essa missão que a gente está fazendo. Bom, e aí como é que você vai comunicar essa cultura, uma cultura vista como agressiva? Então, vamos explicar, vamos explicar o que nós somos. e a gente conseguiu resumir a cultura em quatro aspectos, primeiro empatia, a gente sempre se bota no lugar do cliente, e você vai ver isso aqui, a gente sempre, a gente sempre sabe que o relacionamento é de longo prazo, a gente sabe que às vezes você poderia cobrar mais do cliente, só que você não precisa cobrar mais naquele momento, é melhor você ter um relacionamento eterno com ele do que cobrar mais. então primeiro empatia, sempre botar no lugar do cliente, segundo lugar, dedicação, a gente sempre foi mão na massa, hard working, hands on, esse modelo de partnership que a gente tem é uma coisa que eu acho fenomenal para a cultura, então se vocês vierem aqui no banco, a minha mesa, a mesa de qualquer sócio é exatamente igual a mesa dos estagiários, a mesa não tem diferença de tamanho, e tem um simbolismo por causa disso, uma vez veio um político aqui de esquerda e ele falou você é uma cooperativa de banqueiros? eu falei, é quase isso, ninguém tem sobrenome, ninguém veio de família de banqueiro, todo mundo era bom aluno, entrou aqui, entrou no back office, foi crescendo para virar sócio, eu sou exemplo disso, meu pai era diretor de cinema e artista plástico, eu estou aqui, filho de banco, minha mãe não tem noção do que eu faço, meu pai também morreu sem entender direito do que eu faço, então isso é o legal do banco, essa cultura de partnership, então é dedicação, transparência, a gente sempre teve horizontalidade, nunca teve, ninguém tem sala, é sempre pool de secretária, então essa cultura, essa horizontalidade facilitou isso, eu brinco que esses novos conceitos de manager foram a minha vingança, porque vinham aqui os consultores, falavam, mas eu não consigo entender estrutura organizacional, é muito bagunçado, hoje em dia virou os quadros, era o que a gente sempre fazia, time multidisciplinar, sem hierarquia, trabalhando junto para resolver o problema do cliente, então hoje arranjaram o nome de esquadra, agora eu só falo de esquadra para cima e para baixo, outro dia eu vi o tema que eu adorei, que era K-Order, eu sempre brincava aqui, que o banco é o caos organizado, você tem que deixar a turma ter a criatividade, entregar e você organiza para não dar bagunça, e agora o tema da moda é K-Order, eu falei ótimo, é isso mesmo, então finalmente eu me sinto vindicado, então empatia, dedicação, terceira coisa, intensidade, as pessoas confundem isso com agressividade, se a gente tiver que sair do nosso caminho para agradar o cliente, ou para ganhar o negócio, ou para tendo as informações, tomar uma decisão no fim de semana, a gente vai fazer, e isso deixa as pessoas com a percepção de agressividade, a gente tem a felicidade de ter um modelo onde os sócios são donos, para a gente ser listado, a gente é dono de 70% do banco, e todos são sócios executivos, com funções executivas, então o seu comitê que toma as decisões está no dia a dia, então normalmente você já tem por estar no dia a dia, 30% por uma operação de crédito, que o cliente ligou na sexta, precisa ir para a segunda, nenhum banco vai fazer, a gente, se o cliente der todas as informações para a gente até sábado, seis da tarde, a gente vai aprovar se o cliente tiver condições, porque a nossa turma vai se dedicar, vai virar a noite, e os tomadores de decisão vão estar disponíveis para tomar a decisão, então intensidade, e o quarto ponto é empatia, dedicação, intensidade, e o quarto ponto é em equipe, aqui a gente sempre brinca, os grandes times vencedores dos principais campeonatos esportivos do mundo, eles tinham grandes jogadores, mas só quando eles são grandes equipes que eles ganham os campeonatos, a Copa do Mundo só leva a grande equipe, então você tem uma cultura colaborativa, de trabalho em equipe, cada um tem que fazer a sua parte, e você tem que incentivar o outro, digamos, não slack, então a gente conseguiu definir essa cultura, então a gente explicou quem a gente era, começou a se comunicar melhor, e aí fomos para a rua para buscar os talentos, e os talentos precisavam o quê? Garantir um ambiente de diversidade, e eu sempre brincava para a turma aqui, é muito simples, turma, não vamos inventar, esse aqui é um ambiente onde a sua esposa, a sua filha, se você tiver um filho gay, se o teu amigo negro vai se sentir à vontade, é esse o benchmark, não precisa, não precisa complicar, o benchmark é o do bom senso, você ficaria tranquilo se a sua esposa, a sua filha, seu filho gay, seu amigo negro trabalhasse no banco, é esse o ambiente que a gente tem que garantir que a gente constrói, e isso foi feito, a gente obviamente teve que fazer, muito treinamento, porque a gente, não vou mentir para vocês, mercado financeiro, o anos 90, era machista, sabe, totalmente homofóbico, um ambiente totalmente não saudável, então a gente tinha que mudar esse resquício que vinha ali, a gente era uma trading house dos anos 90, a gente evoluiu para um banco de investimento e agora evoluiu para uma empresa financeira completa, a gente precisava encarar os desafios de frente, a gente não estava a gente ficar disfarçando e falar, não, não tem esse desafio, claro que tem, vamos encarar de frente e vamos resolver, então a gente fez isso e é certo, hoje eu me orgulho muito, a gente acabou de fazer o último censo, aqui, se eu não me engano, eu até fiquei surpreso, se eu não me engano, acho que da nossa equipe já estamos acima de 20% de negros, quase 40% de mulheres, 10% LGBT e todo mundo se sentindo bem, então, e só com esse ambiente e com essa, digamos, explicitação da cultura, comunicar o que é bom, corrigir o que precisava ser corrigido, que a gente conseguiu atrair, acho que esses talentos que estão fazendo a diferença, assim, você olha o nosso time de UX ou o nosso time de performance marketing, sinceramente, eu acho que não devemos nada para ninguém, acho que é um time fantástico e a gente só conseguiu atrair por isso, porque a gente está competindo com empresas que são muito sexys, é muito sexy você trabalhar numa startup, então a gente tem que competir com as empresas que são sexys e acho que estamos conseguindo, não sei se eu respondi a tua pergunta exata, fui para lá, fui para cá, mas... Eu queria fazer só um complemento antes de eu passar para a Sandra, quer dizer, bancos como o BTG Pactual e a gente pode olhar outros concorrentes de investment banking, por exemplo, e até bancos de varejo, os bancos grandes, normalmente forjam as suas pratas da casa desde o início das carreiras, que é o teu caso, inclusive, então a minha pergunta para você é nesse, eu tenho duas perguntas na verdade de complemento aquilo que você comentou, essa é a primeira, quer dizer, como que você tem liderado e os demais sócios do BTG assegurado este DNA que você acabou de descrever, quando você eventualmente precisa, na verdade, acelerar a contratação eventualmente de pessoas que não viveram essa trajetória desde os primeiros escalões da organização, e o segundo, M&A, quer dizer, a gente tem acompanhado a trajetória do BTG, vocês têm comprado ou investido em participações minoritárias de diversas formas, como assegurar aquilo que deve ter o DNA do banco, aquilo que vocês basicamente contemplam e fazem um oversight, não necessariamente intervindo no modo desoperante da investida, quer dizer, como é que tem sido essa orquestração? Então, são dois, a gente tem três grandes desafios culturais e você tocou em dois deles, o primeiro é, a gente está tendo que contratar pessoas sêniores, diferente do que a gente fez na nossa vida inteira, como garantir que se adaptem à cultura, que vão, isso aí é o dia a dia, é o exemplo, é conversar muito, e o que a gente sentiu aqui é que tem o vale do 18 meses, por 18 meses, se a pessoa sobreviver 18 meses na cultura, ela se adapta, e ela gosta e não consegue trabalhar em outro lugar, porque é uma coisa meio, realmente, a gente brinca aqui entre nós que a nossa cultura é uma seita, e não é simples, porque é diferente realmente do que as pessoas normalmente estão acostumadas, eu não tenho sala, eu sento no meio da mesa de operações, do meu lado está o chefe de câmbio, da mesa de juros, da mesa de chefe de bolsa, para o que eu faço, para poder falar com os meus clientes e dar bom advice, eu preciso saber o que está acontecendo no mercado, se eu estiver em uma sala lá no vigésimo andar, eu não vou saber o que está acontecendo no mercado além do Bloomberg, eu preciso estar ali vendo o que é fluxo de cliente, vendo o body language das pessoas, como eles tratam os clientes, então não é uma coisa normal, mas a gente percebeu que os 18 meses são um choque, mas depois de 18 meses as pessoas têm se adaptado, e a gente conseguiu criar um algoritmo que a gente consegue ser bem assertivo nas pessoas que a gente acha que vão se adaptar à cultura. O segundo ponto é das aquisições, e aí você tem diferentes níveis de aquisições, que são 100% integradas, que aí você tem que basicamente pegar e botar as pessoas 100% na cultura BTG, e você tem empresas ligadas a nós, que é uma, o senior management tem que ter a cultura BTG, e depois vai ter uma adaptação da cultura BTG, como o PAN. O PAN, pela natureza dele, o senior management é cultura 100% alinhada com a nossa cultura. O resto da equipe é uma adaptação da cultura, mas que funciona muito bem. Então, a gente já viu que você tem que, não pode ser, querer a mesma cultura para tudo, você tem que entender onde esses investimentos se encaixam. mas se você me perguntar, acho que o nosso maior desafio hoje é o seguinte, 30% das pessoas que estão no banco nunca vieram no banco, foram contratadas nos últimos 18 meses. Então, como garantir que essas pessoas estão se adaptando à cultura, tendo a cultura, tendo conhecimento? E a gente, por isso que a gente está bastante feliz com o avanço da vacinação, e todo mundo que está imunizado e se sente confortável, a gente está deixando voltar, porque a gente acha que, a gente acredita muito, a gente acha que a tecnologia, home office, é uma ferramenta muito boa, uma ferramenta para ajudar na diversidade. Acho que todas as mulheres aqui, vira e mexe, eu tenho certeza que vocês vão ter exemplos de como o home office lhe ajudaram, como também me ajudaram, para poder passar mais tempo com os meus filhos, às vezes, estar mais presente. Agora, a gente acha que ele não substitui você estar presente, você se encontrar no café, você trocar ideia, as coisas são humanas. Ontem, o Sebastião aqui, que fez 30 anos de banco, você pegar o Sebastião e fazer uma homenagem para ele e a turma que está entrando ver isso, entender que está uma pessoa que tem 30 anos de banco, que está sendo reconhecida, faz parte da cultura. Então, a gente acompanha, a gente acha que essa parte de estar junto é muito importante. Bacana, saúde. Bacana também, a Sofia Esteves entrou aqui com a gente, Sofia, querida, você que também fez essa ponte com o Roberto, obrigado, a Sofia, inclusive, comenta sobre a Intele, e a Intele liderada aqui, quer dizer, primeiro, com um aporte super legal feito pelos sócios do BTG, Pactual e também liderada pela Maíra, nossa amiga aqui, até com a Sofia também no conselho. Obrigado, Sofia, eu já passo, antes de terminar, a gente te ouve, mas eu vou voltar, Sandra, o Salute comentou agora há pouco a questão de empatia, como um dos traços culturais do BTG Pactual e citou agora, inclusive, o próprio exemplo dele, de estar na mesa, ali perto dos seus colegas, justamente para sentir o pulso daquilo que está acontecendo de verdade, ao invés de se isolar, eventualmente, em algum símbolo de poder. Eu queria ir para você, para o teu olhar sensível, como artista, quais são os temas contemporâneos que hoje têm interessado mais do ponto de vista de expressão? Quer dizer, o que te interessa e, eventualmente, o que está na pauta? Quer dizer, o que esse mundo cultural tem hoje a maior atenção, digamos assim? Bom, eu achei incrível a fala do Roberto Saluti, os quatro pontos fundamentais do banco, da empresa dele, são praticamente os quatro pontos que a gente também leva no Fidalgo, assim, interessante, como tem uma tem uma sintonicidade nessa na revolução, na revolução. Uma coisa que o Roberto falou, que ele não tem sala e que, se ele estivesse no andar de cima, ele não saberia o que está acontecendo, é muito parecido com o jeito que eu vejo o artista contemporâneo. Aquela visão do artista fechado no seu ateliê, trabalhando, ela é uma visão muito romantizada também. O artista, hoje, ele tem que sair, ele tem que se informar de tudo que está acontecendo para ele poder ser uma anteninha mesmo, eu falo que o artista é uma anteninha, ele capta tudo o que está acontecendo, processa internamente e devolve em forma de uma linguagem expressiva. Então, a pauta hoje é a pauta do mundo que a gente está vivendo, então o artista tem que ler jornal, tem que se informar, tem que saber o que está acontecendo, conhecer pessoas de outras áreas, porque a pauta é o mundo, é o mundo que estamos vivendo agora, por exemplo, aqui no Brasil tem um movimento muito bacana nas artes visuais de trazer também para, de colocar luz, de dar visibilidade a artistas negros de descendência afro e agora também artistas dos povos indígenas, a Bienal que está aí, que inaugurou recentemente, tem uma, vários artistas descendentes de povos indígenas, quer dizer, dar voz a pessoas que estavam sem voz, assim, né, é muito incrível, assim, nesses últimos anos, a quantidade de artistas negros que estão aparecendo nas exposições, né, e agora começa também a aparecer os artistas de descendência dos povos indígenas, né, e também os artistas LGBT, quer dizer, isso é muito importante, olhar o que está acontecendo, né, e o artista tem voz, até teve uma, teve uma polêmica, né, nas redes sociais, se o artista se posiciona, sim, o artista se posiciona, somos seres pensantes, somos seres sensíveis, e é importante que todos possam se posicionar, né, de todas as áreas, né, então, tudo isso que está acontecendo, a pandemia, ela acelerou vários processos, ela também expôs muitas feridas, né, ela expôs problemas sociais, que muitas vezes estavam um pouquinho encobertos, assim, né, e isso, o artista, ele é muito sensível a todas essas questões, né, então, é, falar de, de, de racismo, né, racismo estrutural que nosso país tem, falar de, de, da importância da preservação da natureza, né, falar de, de, de aquecimento global, a gente tem artistas, o Olafur Eliasson é um artista que no estúdio dele tem mais de 100 assistentes, incluindo um cientista, e é um artista que hoje, ele tem uma voz muito grande em todos esses, essas discussões sobre aquecimento global, né, quer dizer, o artista, ele, 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 ele é um ser político e é um ser que está pensando soluções, antídotos, soluções para o mundo, né, nós fazemos parte do grande ecossistema que é o planeta Terra, estamos todos conectados, a pandemia deixou isso muito, muito claro, né, como todos nós estamos conectados, dependemos uns dos outros, eu, por exemplo, trabalho muito com o empoderamento através do sonho, né, do sonho, eu acredito que existe um movimento para que as pessoas não sonhem, deixem de sonhar, né, a cultura do medo, por exemplo, ela deixa a pessoa pequenininha, e ela começa a deixar de sonhar, porque o medo é tão maior, né, como é que eu vou voar, né, eu posso cair, então eu, na minha função como artista, eu quero que as pessoas olhem para o meu trabalho e se sintam empoderadas, que criem asas, eu posso também, eu sou feita de poeira de estrela, eu sou luz, eu tenho potência, porque todas as pessoas, elas têm potência, né, quando a gente vê um bebezinho, aquele bebezinho, ele está cheio de potência, né, e se esse bebezinho for motivado, né, estimulado e amado, ele vai, essa potência é, ganha o mundo, né, e aí você tem os grandes pensadores, as pessoas, os grandes transformadores, né, os grandes cientistas, então a gente tem que, eu como artista, me sinto na responsabilidade de pegar a mão, assim, do observador, do meu público e dizer, vamos embora, vamos voar, vamos junto, a gente consegue, é difícil? É difícil. Dá medo? Dá um medinho, mas nós somos fortes, né, nós somos fortes, é conscientizar o homem de que ele é forte, ele é capaz, e quando ele se junta, ele fica mais forte ainda, né, então, essa, esse, eu acho que o artista contemporâneo, ele está muito conectado com essas questões, assim, né, de seu tempo, e por isso que às vezes um trabalho de arte pode ser indigesto para algumas pessoas, difícil para outras, estranho para outras, porque muitas vezes um trabalho de arte não é só bonito, ele pode ser incômodo, né, ele pode criar um desconforto, mas é importante essa sensação de desconforto, é importante se sentir ali provocado, né, e às vezes também a beleza, ela também é um jeito de se trabalhar politicamente como um antídoto a tanta feiura no sentido, assim, não de, dessa coisa bonito e feio, mas eu acho que a poesia, a beleza, ela é importante, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que tem muita poluição, que tem concreto, muito barulho, muito ruído, pouca paisagem, eu tenho trabalhado muito a questão da paisagem, e os mares, e as águas, e os rios, e as cachoeiras, porque aqui é uma cidade que não tem mar, então, se eu não tenho mar, a arte pode trazer o mar, né, e isso é importante, os grandes pensadores da humanidade tiveram seus momentos de iluminação quando eles estavam de frente à natureza, à imensidão da natureza, se você não tem a natureza real, você pode tentar conectar o homem com essa natureza através de uma imagem, né, eu acredito muito no poder da imagem, né, e, e, por exemplo, agora, nesse momento, eu tô fazendo um trabalho com um pincelzinho, eu tô fazendo uma tela de três metros por dois, com um pincelzinho de um pelo, é um pincelzinho, assim, de um pelo, assim, é um trabalho de formiguinha, assim, o dia inteiro, assim, pra fazer um pedacinho, assim, de mar, né, e eu tô fazendo as estrelas, são pontinhos, assim, que praticamente tô trabalhando com lupa, e, pra mim, fazer um trabalho extremamente delicado é a minha maneira de resistir a toda brutalidade que eu tenho visto no nosso país, quanto, e a minha vontade era dizer assim, quanto mais bruto, feio, troglodita você for, mais delicada e forte eu serei também. A minha resposta a essa coisa monstruosa que nós temos visto, de negacionismo, de falta de amor, é amor, é delicadeza, é poesia, então, é, é, não é, eu não vou fazer a minha revolução com pedras, a minha revolução, ela se dá através do, do amor, do afeto, da delicadeza, né, a delicadeza de uma flor, a delicadeza de um pássaro em voo, a delicadeza de uma pedrinha quando cai na água e se expande, né, então, o artista, ele pode ser um ser de, que faz a ponte de novo com o homem, com toda essa brutalidade, é, porque eu acredito que essa brutalidade que nós estamos vendo é falta de amor e é falta de estímulos bons na vida, assim. Agora, Sandra, você sabe que, assim, eu quando proponho esses encontros, Roberto deve estar também pensando, puxa vida, que diálogo interessante você também, né, assim, o negócio, esses, quando a gente coloca o Humanity Powered by Technology, né, é um pouco dessa questão do high-tech, high-touch, né, quer dizer, quando a Sandra traz a brutalidade da coisa concreta, da coisa que até é hostil, digamos assim, aonde está o high-touch? Isso tem tudo a ver, né, Salute, com aquilo que você citou também do ponto de vista do desafio do mercado financeiro, né, esse high-tech, essa intensidade que você colocou, inclusive, como um dos traços culturais, inclusive, muito reconhecidos, né, do mercado financeiro e em especial da trajetória do BTG Pactual, em algum momento tem o high-touch, né, quer dizer, você simplesmente citou, você colocou isso de uma outra forma, né, assim, essa caixa preta trituradora de pessoas, né, então, assim, é interessante esse paralelo intelectual entre o que a Sandra nos provoca do ponto de vista sensível das artes, e no caso da Sandra, principalmente artes plásticas, e a coisa mais pragmática que o próprio Roberto Salute, como CEO de um dos maiores bancos do país, traz o ponto de vista de desafio, né, agora, eu estava aqui, assim, também, num papel tão difícil de mediador desse debate, porque a profundidade com que vocês abordam cada uma das minhas provocações, ela é tão grande, né, que o tempo acabou, né, a gente tem cinco minutos aqui para a gente concluir o nosso encontro, assim, incrível, né, foi um dos encontros mais difíceis, vou fazer aqui uma confissão aqui, viu, Roberto, Sandra, um dos encontros difíceis para eu mediar, justamente por isso, quer dizer, com a profundidade com que vocês se dedicaram a responder, e isso tem um apreço muito grande, não só de mim, de minha parte, mas eu tenho certeza de todos que estão ouvindo vocês, não é, mas eu não gostaria, assim, de terminar, e aí, Roberto, não sei se você, você me permite, assim, te pedir para responder essa última, assim, pelo menos a gente colocar uma das associadas aqui no Spotlight te fazendo uma pergunta, antes da gente concluir, mas respeitando o seu tempo, que a gente sabe que você tinha só 10 horas e a Sandra... sem problema. Então, Kika, eu vou passar para você, para você fazer a sua pergunta rapidinho, para a gente ainda ouvir o Roberto. Obrigada, vou fazer rapidinho, então, bom dia a todos, a todas, Sandra, Roberto, obrigada pelo tempo de vocês, e a pergunta que eu fiz para você, Roberto, foi a seguinte, eu tenho testemunhado essas quatro edições do Boost Lab, e que tem sido um programa absolutamente reconhecido, respeitado, exitoso, na potencialização de startups, duas das minhas investidas passaram, uma já teve exit, espero que a outra também, sempre rumo à potencialização do impacto delas na economia e na sociedade. E aí, a minha pergunta vem no sentido contrário, eu acho que você tocou um pouco, se você pudesse resumir nesses minutos dois ou três fatores-chave na humanização do ambiente BTG, de vetores que foram aportados por essas startups, tanto na cultura organizacional, como nos power skills, como no ambiente de trabalho, o que o BTG como organização ganhou para continuar a sua jornada de relevância e de longevidade? Obrigado pela pergunta, Kika. O Boost Lab é uma coisa interessante, ele começou de uma maneira e acabou de uma maneira totalmente diferente do que a gente imaginava. O Boost Lab começou como um give back, a gente queria retribuir para a sociedade e falar, a gente tem três temas que a gente apoia institucionalmente, educação, empreendedorismo e meio ambiente. A gente tem várias iniciativas de educação, várias iniciativas de meio ambiente, a gente falou, empreendedorismo a gente precisa fazer mais, vamos fazer um programa de mentoria, de potencialização para startups? Ah, vamos. Tá bom, aí começamos a fazer isso e a gente, na verdade, está no oitavo batch são, acho que de cinco a oito startups por batch, só que ele acabou virando muito mais do que isso, ele acabou virando a nossa área de negócios e relacionamento com startups. Então você tem um programa de potencialização, várias empresas que passaram lá, elas acabaram interagindo com o banco de um jeito ou de outro, ou seja, a gente lançou a nossa plataforma de crédito para PJ Pequenas e Médias Empresas em parceria com uma das startups, várias prestam serviços para a gente, várias a gente investiu, várias a gente apresentou para relacionamentos nossos para abrir como cliente ou para fazer investimento. Aí, depois disso, fizemos o quê? Então vamos fazer uma área de corporate venture capital para a gente investir, vamos fazer uma área de venture debt e vamos fazer uma área para fazer desconto de recebível de SaaS, que nenhum banco consegue modelar, mas acho que dado que a gente conhece eles melhor, a gente tem uma receita recorrente e dá para a gente apoiá-los dessa maneira. E também virou a área de investment e de wealth management para atender os founders. Começou, isso que eu acho que foi dito aqui pela Sandra, começou com uma boa intenção e quando você começa com uma boa intenção, você acaba tendo resultados que você não espera. Isso que a gente acredita muito no banco, a gente acredita que a gente brinca que a gente tem que ter três coisas quando a gente vem trabalhar todo dia. A gente tem que construir algo muito especial, criar valor para os nossos clientes. Dois, a gente tem que se divertir, tem que estar feliz, a gente passa mais horas aqui que com a nossa família. Se a gente não se estiver divertindo, não estiver feliz, é que vai ser difícil você não passar, não entrar em uma reunião aqui que está todo mundo rindo, se divertindo e todo mundo achando que está ruim, que dá para melhorar, que dá para fazer mais, ninguém se acomoda, que eu acho ótimo. E terceiro, a gente tem que criar valor, criar valor para os nossos acionistas, para os nossos investidores e para os nossos clientes. Juntando essas três coisas, eu acho que o Boost Lab acaba juntando esses três itens de uma forma um pouco diferente, porque a gente faz sem compromisso, muitas vezes você vê problemas de potencialização que pedem e trocam o stake de equities. A gente não pede, a gente começou a fazer isso como um give back para apoiar o empreendedorismo no Brasil. E acabamos tendo a retribuição de geração de negócios e ganhamos novos clientes, amigos, novos parceiros e tem sido realmente muito, muito bem sucedido. Estamos muito felizes. E até eu tive uma pergunta aqui que veio no chat que ela foi perguntada que perfil não se adapta. O perfil faz o que eu estou mandando. Aqui não existe isso. Ninguém nunca me mandou fazer nada. Eu nunca mandei ninguém fazer nada. A liderança aqui no banco ela se conquista, ela não se impõe. se alguém espera que vai ter liderança imposta, o modelo de partnership da cultura não permite. Essa pessoa acaba sendo expelida porque ninguém aceita ser mandado, tomar ordem. Você pode ser convencido, você pode ser liderado. A gente tem uma cultura aqui que a gente brinca e é o seguinte, aqui é a ditadura do argumento. O melhor argumento vai ganhar não importa quem o traga. Então, acho que é isso que a gente conseguiu, acho que transmitir no Boost Lab está tendo resultados excepcionais. Obrigado, Roberto. Bom, mas gente, mais uma vez aqui, estou aqui com o papel desagradável de timekeeper, além de facilitador. Então, aqui mais uma vez, agradeço ao Roberto Saluz, CEO do BTG Pactual, a Sandra Cinto, a artista e também fundadora do Ateliê Fidalgo. Muito obrigado pelo nosso diálogo. Ele ficará gravado e naturalmente a gente não teve tempo de fazer todas as perguntas, são muitas aqui no chat, mas não faltarão outras oportunidades. Bom dia a todos, até a próxima, gente. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Sandra. Tchau, ótima semana. Parabéns. Parabéns, Roberto. Parabéns. Obrigada, gente. Parabéns. Parabéns. Parabéns, tchau. Parabéns, tchau. Excelente evento. Obrigado pelo convite. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Jorge, parceiro também aqui da WCD. Obrigada. Olga, nova associada aí. Finalmente, Olga, bem-vinda. Finalmente. Modelvine, think, którym, entendeu manage, ó 고민, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau, Obrigado.